Eu dei um teste para os meus alunos em sala de aula e coloquei esse sistema aqui. Muitos se confundiram na hora de resolver e acabaram errando. Então preste atenção, tentem resolver sozinhos aí, vou dar 10 segundos para vocês pensarem um pouquinho. Depois deixe nos comentários que eu vou mostrar a solução passo a passo. Vamos lá? E aí, o que vocês acharam? Conseguiram resolver? Bom, vamos para a solução. Olha só. Eu tenho 3x mais 2y igual a 7 e sei que x é igual a 5 mais 2y. Então vou pegar essa primeira equação, vou substituir o x pelo seu valor, que é 5 mais 2y. Então vou pegar aqui 3 vezes x, 3x é 3 vezes x. Então no lugar do x, eu vou colocar o valor dele, que é 5 mais 2y, mais 2y eu vou repetir, aqui, mais 2y, isso é igual a 7. Veja que no lugar do x, eu coloquei o valor dele, que é 5 mais 2y. O 3 vai multiplicar todo mundo que está aqui dentro, o famoso chuveirinho, propriedade distributiva. 3 vezes 5 é igual a 15, mais 3 vezes 2y, 6y, mais 2y igual a 7. Beleza. Vou pegar o 15 e vou passá-lo para o outro lado da igualdade. Então 6y mais 2y é igual a 8y, isso é igual a 7, mais 15, está somando, passa para o outro lado, subtraindo, menos 15. Então ficou 8y igual a 7 menos 15. Pensa um pouquinho, você está devendo 15 e paga 7. Se você está devendo 15 e paga 7, você fica devendo 8. Então 8y igual a menos 8. Na verdade, isso aqui é regra de sinais, soma e subtração com sinais diferentes. Colocamos o sinal do maior em módulo, que é o 15, então coloco o sinal dele, menos, subtraio o maior do menor. 15 menos 7 é igual a 8. Bom, se 8y é igual a menos 8 e eu quero encontrar o valor de y, eu posso dividir ambos os lados por 8. 8 dividido por 8 é igual a 1, sobrou aqui o y, isso é igual a menos 8 dividido por 8 é igual a menos 1. Então y é igual a menos 1, encontramos o valor de y. Para encontrar o valor de x, basta substituir o y aqui pelo seu valor, que é menos 1. Então vamos pegar aqui e substituir, vou pegar aqui, eu sei que x, vou colocar aqui, x é igual a 5 mais 2 vezes o y, que é menos 1. Então x vai ser igual a 5 mais 2 vezes o y, que é menos 1. Bom, x será igual a 5, 2 vezes menos 1 é menos 2, e 5 menos 2 é igual a 3. Então encontramos o valor de x. Se eu tenho o valor de x e o valor de y, e a questão pede x menos y, basta a gente substituir o x e o y para encontrar esse valor aqui. Vamos lá, x menos y vai ser igual a quanto? Bom, x é 3, então 3 menos o y, que é menos 1. Coloquei entre parênteses porque o y é negativo. Bom, menos com menos aqui é mais, então ficará 3 mais 1, e 3 mais 1 é igual a 4. Ou seja, x menos y é igual a 4. Quem marcou aqui a letra A, gabaritou a questão. Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Espero que vocês tenham gostado aí. Compartilhe nas redes sociais com os amigos de vocês. Se você gostou, deixa aquele like para ajudar o canal do professor Robson. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Valeu? Grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.